A gente fala agora com a Adriana De Luca, que segue reunindo todas as informações sobre a situação no Rio Grande do Sul. Adriana? Yuri, sobre o nível do Guaíba, os últimos dados coletados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, que faz essa avaliação de hora em hora para acompanhar o caso, mostram que o nível do Guaíba está em 5,29 metros. Tinha subido um pouco, depois caiu e está oscilando neste patamar. A boa notícia é que isso mostra uma estabilização. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, havia uma tendência de que o nível do Guaíba continuasse subindo, podendo alcançar quase 6 metros entre hoje e amanhã. Mas esses números recentes mostram que o nível do lago está se estabilizando. E depois, se continuar num cenário positivo, deve reduzir. Mas a expectativa é de que o nível do Guaíba fique acima dos 5 metros nos próximos dias. Até agora, o pico do Guaíba foi de 5,35 metros, um nível recorde na história de Porto Alegre. Antes desta tragédia no estado, o recorde foi em 1941. Abertura 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 Abertura